Deputadas e deputados, a todos que nos acompanham pela TV Alep, YouTube, demais redes sociais, senhoras e senhores, imprensa presente, eu tinha que fazer esse registro hoje para que a gente pudesse repercutir uma ação muito importante através do nosso mandato, mas principalmente pela iniciativa do deputado João Paulo Lima, nós estivemos na última sexta-feira no município de Araripina, fazendo uma grande audiência pública, a sexta reunião da Frente Parlamentar em Defesa da Transnordestina, onde a gente foi falar, sobretudo, da conclusão do trecho que liga Salgueiro até o Porto de Suape. Então, nós estivemos reunidos lá com a sociedade civil, com muitas lideranças políticas, com representantes do sindicato dos petroleiros, dos ferroviários e com o prefeito Raimundo Pimentel do município de Araripina, prefeito do município de Salgueiro, Marcondissá, prefeito de Altinho, Orlando José, e através de uma ação coordenada pelo nosso amigo João Paulo Lima, ela tem se dedicado muito para a discussão da promoção e retomada desse trecho da obra, em especial para o desenvolvimento do nosso Estado, da nossa região, do nosso Nordeste, e sabemos que será fundamental essa conclusão para que a gente possa possibilitar o escoamento de riquezas da agricultura, dos minérios, desde a região do Piauí, de Eliseu Martins, passando pelo nosso polo gesseiro do Araripi, com a mandiocultura forte, com a produção de mel, e aí contemplando todos os agricultores, contemplando também aquela região matopiba, que inclui o Maranhão, Tocantins, Piauí, a Bahia, enfim, fazendo com que esses produtos sejam escoados no porto de Suape, que a gente sabe que é um complexo portuário mais importante da região Nordeste do nosso país. Então, essa ação, essa presença da Assembleia Legislativa lá no município de Araripina, veio tomar uma pauta importante com repercussão em toda a região, em todo o Estado, e a gente fica feliz de estar falando sobre essa questão dessa transnordestina, com mais de 1.200 quilômetros de extensão, e principalmente a gente está ouvindo a sociedade, está incluindo a sociedade civil, não apenas a classe política, mas incluindo a sociedade civil para que todos fossem ouvidos e falando sobre a importância que terá esse trecho na região do Araripi. Eu quero aqui dizer principalmente que a gente teve um apoio muito grande, eu faço parte da frente parlamentar, fui convidada pelo deputado João Paulo Lima, e a gente sempre teve um apoio muito grande de todos que fazem parte da Câmara Federal, do Estado de Pernambuco, os senadores, da governadora Raquel Lira, aqui do presidente da Assembleia, deputado Álvaro Porto, enfim, nós estamos todos em prol do desenvolvimento do Estado de Pernambuco, em prol do desenvolvimento de todas as regiões do nosso Estado, era isso que eu queria repercutir aqui na tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigada a todos e a todas pela atenção.